Oi, hoje eu vou fazer um unboxing do Amazon Echo Spot. O Echo Spot é um dos produtos da linha Echo da Amazon, um assistente de voz chamado Alexa, que responde perguntas e permite integração com vários sistemas de automação, iluminação, mil possibilidades, música, vídeo, e vem fazendo bastante sucesso aqui nos Estados Unidos à medida que os preços caem. O Echo Spot é mais um deles, ele foi lançado há dois dias atrás, ele tem uma pequena tela, uma tela redonda, bem diferente do que a gente costuma ver por aí, e responde com mandos de voz, como, por exemplo, Alexa, ligue para fulana, e ela liga, por um telefone gravado, por exemplo, o Alexa me acorda às seis da manhã, o alarme te acorda às seis da manhã, Alexa, toque música pop, por exemplo, e ele pega uma estação pop, um gênero pop, por exemplo, e toca em todos os dispositivos que você tiver na casa, ou no lugar apenas que você está. O Alexa, apague as luzes, e ela vai através de integração com o sistema de iluminação, e apaga as luzes. Bem, aqui está o produto, maior do que eu imaginava, que fosse pelas fotos, esse pré-lançamento foi feito há cerca de dois meses, eu havia comprado na ocasião, e foi entregue hoje. Na traseira, há uma entrada para alimentação, e uma entrada para a caixa acústica externa. Na parte de cima, botão de volume, os botões de volume, e um botão para desativar o microfone. Tirando agora a película, a tela redonda, e uma pequena câmera, que funciona para ligações de vídeo, mas também para reconhecimento quando a pessoa chega perto do Echo Spot. Aqui, pequenos guias rápidos, e a fonte de alimentação do Echo Spot. Como os outros produtos da Amazon, muito bem construído, publicação bacana, não existe ainda o suporte para a língua português, português e brasil. Portanto, os comandos de voz podem ser feitos apenas em inglês, espanhol e alemão. Mas o suporte pode ser que chegue em muito breve. Bem, agora eu vou começar o setup do Echo. Eu já escolhi o Wi-Fi, agora eu estou escolhendo o idioma, ele confirmou que sou eu, e ele encontrou a minha conta, Amazon, pelo nome e senha do Wi-Fi. Olha que interessante, não precisei colocar e-mail e senha de Amazon. Agora ele está pegando o horário, o fuso horário, eu escolhi errado, tinha que apertar para frente, vou voltar aqui e escolher da zona do leste dos Estados Unidos, Nova York, seguindo, confirmando o nome do dispositivo, Julius Echo Spot, atualização do software, vai demorar 10 minutos, instalando, instalação do firmware dele, desligando, agora eu vou avançar um pouco o vídeo, porque esse processo é bem demorado, está atualizando, vamos dar uma olhadinha nele aqui, os botões em cima, volume, mais, volume menos, e um botão que desliga o microfone, para evitar comandos acidentais, eventualmente, e outras interações, como eu disse, muito bem construído, bem sólido, bem acabado o produto, então ainda aí, atualização, avançar um pouquinho mais o vídeo, ela é bem mais lenta do que vocês estão vendo, demorou realmente, um pouco menos de 10 minutos, para finalizar, reiniciando, otimizando, ele reinicia duas vezes, eu estou voltando, vamos continuar, introducindo, Amazon Echo Spot, a stylish, compact echo, com uma tela que é designado para se encaixar em qualquer lugar, como na sua mesa, ou na sua noite, alexa, ajuda você a fazer mais com a sua voz, alexa, o que está no meu calendário hoje? parece que o Echo Dot não está registrado, tem dois eventos, at 8 a.m., there's a call with grandma, e at 4 p.m., there's Ben's soccer game, use room-to-room calling, to check in on the family, alexa, drop in on the kitchen, and now you can easily call most numbers in the U.S., Canada, or Mexico, from your Echo device to their home or mobile phone at no additional cost, Alexa, call grandma's home phone, calling grandma's home phone, ready for some music? Just ask for a song, artist, or genre from your favorite music service, and with multi-room music, you can play your favorite songs on supported Echo devices in different rooms, Alexa, play Walk the Moon on the bedroom Echo, playing songs by Walk the Moon on the bedroom Echo. You can automate your smart home using the Alexa app. After setting up your compatible devices, just create a routine that will help you do multiple things with one phrase. For example, say, Alexa, good night, to lock the front door and turn off the downstairs lights. Then, set a music alarm to wake you up. Alexa, wake me up at 7 a.m. tomorrow with Sia. Alarm set for 7 a.m. tomorrow to Sia. With a growing selection of clock faces and tens of thousands of skills and counting, Alexa's always getting smarter. Explore skills in your Alexa app or ask, Alexa, recommend some skills. To get a list of things to try, just ask, Alexa, what can I say? And when you want to go back to the home screen, say, Alexa, go home. Enjoy your new Echo Spot. Um dos recursos mais interessantes de todo o ecossistema é Echo, da Amazon, ou seja, a Echo Spot, Echo Dot, Echo Show, todos os dispositivos da Amazon, é a possibilidade de adicionar novos recursos através dos skills. Então, as empresas desenvolvem essas ferramentas, esses skills, normalmente associados aos seus produtos, ou então que tocam determinados tipos de música, como esse que eu vou mostrar para vocês, que é o Slip Sounds, que facilita para quem tem problemas para dormir com sons de chuva, de grilos ou de tempestade, isso é uma variedade enorme de sons. Então, por exemplo, Alexa, ask Slip Sounds to play Thunderstorm. Pedindo o som, tempestade. Vou aumentar um pouquinho. Alexa, play Rain. Rain. By Nature Sounds for Sleep and Relaxation. Alexa, stop. Muitos tipos de perguntas podem ser feitas, por exemplo, esportes. Vou perguntar sobre os scores de NBA de ontem. Alexa, what were yesterday's NBA scores? E aí, os placares. The Heat beat the Mavericks, 113 to 101. The Clippers beat the Rockets, 128 to 118. The Warriors beat the Lakers, 113 to 106. The Pistons beat the Knicks, 104 to 101. Elas também podem ser feitas aqui pelo Echo. Alexa, add an Echo Spot to my shopping list. I added Echo Spot to your shopping list. Eu pedi por um novo Echo Spot e ela adicionou um Echo Spot da minha lista de compras. Alexa, how are you? Ela faz uma piada quando eu pergunto como ela vai. Alexa, play some Beatles, please. O álbum number ones, aparece a capa do álbum. E a letra da música sincronizada. Alexa, skip. Alexa, skip. Passa a próxima música do álbum. Alexa, stop. Alexa, how about the weather today? Sobre o tempo hoje. Currently, in Orlando, it's 26 degrees with partly sunny skies. Today, you can expect lots of clouds with a high of 28 degrees and a low of 16 degrees. Alexa, tomorrow's weather. Tempo amanhã. Tomorrow, in Orlando, you'll see partly sunny weather and can expect a high of 27 and a low of 16. Agora, eu vou testar uma ligação telefônica. Alexa, call 1-844-311-5665. 1-844-311-5665. Alexa, hang out. Agora, eu vou pedir uma canção de Natal. Alexa, sing me a Christmas song. E ela não toca uma música. Ela canta uma música. Agora, eu vou pedir por notícias. Alexa, what's in the news? Sugerindo que pode ser feito com a Alexa. Notícias de tecnologia. Apple forçando o iPhone a ficarem mais lentos. E por aí vai. Ela lê a notícia. Em inglês, claro, da AP, que é a fonte, mas isso tudo pode ser selecionado previamente. Como padrão de notícias. Bem, então, eu fico por aqui. Obrigado por assistirem o unboxing e teste desse Amazon Echo Spot. Até a próxima. E aí